Atenção comunidade Café reforçado, café reforçado Ele te come de manhã piranha, é o DJ C4 Café reforçado, café reforçado Ele te come de manhã piranha, é o DJ C4 O DJ C4 Ele vai te tacar arrua O DJ C4 Ele vai te tacar arrua O DJ C4, ele vai te matar E aí DJ C4, colecionador de xereca É na pepeca Café reforçado, café reforçado Ele te come de manhã, piranha É o DJ C4 Café reforçado, café reforçado O DJ C4, ele vai te matar 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 Chitakahula, 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 Chitakahula...